Os militares do Tático Móvel do 14º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo no bairro Iguaçu, quando aportou informações dando conta de indivíduos suspeitos em um veículo preto que transitava nas mediações. Depois das informações, foi intensificado o policiamento no bairro, sendo possível identificar um veículo com as características repassadas e abordar dois indivíduos de Fabriciano, originais da cidade de Coronel Fabriciano, no interior dele. Durante as buscas pessoais, foi encontrada uma bucha de maconha com um desses indivíduos e, em verificação veicular, e no segundo indivíduo foi localizado na cintura dele um revólver marca Taurus Calipto 38. Durante a entrevista aos abordados, verificou-se que o motorista se tratava de um motorista de aplicativo e que havia trazido esses dois indivíduos para a Patinha, só que não soube informar, bem como questionados os dois autores presos, não quiseram, não souberam passar de forma precisa o motivo de estarem ali e apresentaram versões conexas. Então, de posse desse material ilícito, foi dado a voz de prisão aos autores e os materiais apreendidos foram encaminhados juntamente a este para a delegacia de polícia civil para que fosse realizados os procedimentos polijudiciária. Obrigado. 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 Obrigado.